E aí A nossa coisa é O meu conceito é uma editora de fashion Tá só lendo? Tá lendo? Tá lendo? E essa coisa é linda? Só que só Ela tem E ela só vem, ela só vem Tá lendo? Assim Meu Deus A roupa dele foi esse Que linda A cara do cabelo, a roupa dos acessórios Menino, como ela é o brunque Ela arrasou, gostei com a brunca Ela arrasou, não sei qual ela tem, mas ela regrette Mas eu estou enjoada com essa silhueta, a vida está bonita O pior que parei na maquiagem, ela está bonitíssima Mas o que é isso? A maquiagem está bonita, mas é um pouco atrás Chega, tem gosto da maquiagem Não sei como é que ela está aí Ela deveria ser iluminada, não é? É, tem gosto da maquiagem Parece que é feia, meu, Jesus Cristo Ela foi de sorvete Parece que sorvete feia Uma mulher certa em meio, só se preparar A bicha para estar no trapo desse problema Um dia não sei como ele deve vender, não E você, Saminha? O que é que tem essa cabuca? Agora fica falando que ela está feia Ai, desculpa! Você não acorda da hora, não? A confusão, o que é isso? A Meem tá parecendo aquela runny da Holanda, lembra? Sim Achei interessante Agora a Bim, ela está linda A Bim nem a Taze, mas com rindo O grupo não é só para mim. Para mim pode dar vitória para nós de todos. O que será? Qual será? Qual será? Qual será? Qual será? Qual será? O grupo, claro! Não, 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 não. Vê nem como é que é parado. Eu também vou mandar a cor de gato da menina. Só assim. Todas as mulheres, eu nunca tiveram parado. Ah, não, foi errado, foi errado, ela é da Bimini e da Adessa, estava ótimo para fazer isso, aí a outra cabrinha está com três vitórias agora já, olha, olha, olha esse, o que você acha que foi bom? A Jury, 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 a Jury. A Jury, 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 a Jury Oh, brother! Meu Deus do céu, você vai desligir! Oh, é amigo! Vou dar uma pasta! Que negócio é amigo, hein? Revoltada! Atravesei o oceano! Estou dançando! É, que escolheu um pouco! Por que foi que ele disparou um pouco que ela é maior, hein? Para fazer um reality show! Quem foi que disse, você é a merda para você! Que essa é a vida de nós! Você vai lá em chuva e joga em chuva! Não vai ser praia, hein? Não, não vai ser praia! 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 Vai ser a Joy Black e a Tia Koffi! A Tia Koffi vai ser salva mais uma vez! Lip Sink Killer, né, Toma? Sister, sister! Lip Killer! Vai voltar pra nossa senso! Pronto, meu Deus do céu! Já pensou a Joy Black ganhar? Minha Tia Koffi para ganhar? Lindo da área, viu? Que grande! Vai, Tia! Vai, Tia! Vai, Tia! A melhor, Tia! Tá, Tia! 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 Tá, Tia! Mas não é que eu estou falando Eu estou falando de Suda Eu vou ver o que eu estou falando Eu não vou deixar Me deixar eu fazer um que eu estou falando Não vou deixar eu falar A tia não é uma cambalhota pensou, viu? A minha tia vai mandar duas embora, velho. Eu disse que ele se senti que morreu. A China sonha. A Bichara não ganhou, ela ganhou agora. Lentária, lendária. Lentária. A Bichara chorou de emoção. Esse daí, ela mereceu ficar, Beti. Foi isso. Tá bem, né, Katia? O cara não são tão ruim. Aí eu pergunto o senhor. Ai, você não está me esquecendo. Tia Kofi, já peguei o steak. Tia Kofi, já peguei o steak. É, Bichara, a tia mandou duas embora, velho. Eu não sou a tia. 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 Pô, mamãe. Essa semana eu inventou isso, não é uma boateira. Seu plato. Tu vai embora sem do plato. Muito obrigado. O histórico da Joy Black, que ele vem nada e lixada. Muito obrigado por ter me convidado. Ah, Rolene, que vergonha. Voltou pra isso. Então vai ser livre. Ouvir broma da RuPaul, fazer um libertinho desastroso e avisar. O meu barco é um todo. 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 Um barco é um todo. E aí, F1, 50, a E aí.